Olha, aqui em Maceió já começou a ser aplicada a terceira dose para os idosos acima de 70 anos e para as pessoas imunossuprimidas. Qual a importância desse reforço? A Beatriz Lacerda traz pra gente os detalhes agora com o Enfeitologista ao Vivo no Cidade. Bia, vou com você então com essas informações porque é importante tomar essa terceira dose, não é? Com certeza, Edson, a gente já falou aqui hoje da taxa de transmissibilidade que é uma notícia boa nessa sexta-feira que está em 0,66 e é um índice positivo que se deve em grande parte à vacinação. Por isso que eu já vou pedir aqui para o nosso Enfeitologista explicar, o Dr. Fernando Maia, a importância que ela tem nessa terceira dose, por exemplo, para os idosos, né? Esse público que já fez aí, tomou suas duas doses, está sendo convocado de novo agora para tomar a dose de reforço. São os idosos com mais de 70 anos e as pessoas com baixa imunidade. Que importância essa dose tem? É importante porque os idosos tendem a ter uma resposta menor à vacina do que as pessoas mais jovens. Então, os estudos têm mostrado que alguns meses após a vacinação com duas doses, a imunidade tende a cair. Então, por isso a necessidade de se reforçar a imunidade nesse público, que já tem, pela própria idade, já tem uma resposta menor. Então, por isso a necessidade da terceira dose para que se mantenha o nível de proteção e que se evite as mortes, né? Principalmente, que acontecem, principalmente entre idosos. Pelos estudos que o senhor vem acompanhando, é provável que continuem tendo mais doses, inclusive doses frequentes de reforço, pelo menos para esse público? Para todos. Provavelmente, todos nós vamos tomar doses de reforço nos anos seguintes. Tudo indica que a gente vai precisar tomar doses de reforço anuais. Como a gente toma para a gripe, por exemplo, nós vamos tomar também para a Covid, certo? Essa terceira dose é emergencial pela situação da pandemia para se controlar a circulação do vírus entre os idosos neste momento. Mas, provavelmente, nos próximos anos, todos nós vamos tomar doses de reforço para manter a imunidade geral. Pelo que o senhor tem sentido da população, as pessoas têm se preocupado em manter todo esse cronograma completo, no caso desse público dos idosos, e também daquelas pessoas que têm uma lista extensa, né? Uma lista de pessoas com baixa imunidade que tem várias categorias. Até queria que se desse um exemplo para quem está em casa saber se se enquadra nessa categoria e buscar a terceira dose. Sim, é importante. Por exemplo, pacientes que são portadores do HIV, AIDS, por exemplo, tem indicação de tomar essa terceira dose. Pacientes transplantados, pacientes que fazem droga imunossupressora, todos esses são exemplos de pessoas que têm imunidade diminuída que devem tomar essa terceira dose para reforçar a imunidade, né? Então, essa é uma situação... Nós ainda estamos em pandemia, é importante dizer isso. A taxa de replicação viral, chamada taxa R, baixou bastante. Acho que há muitos meses nós não tínhamos uma taxa tão baixa e o principal efeito dessa taxa baixa é exatamente a vacinação, que tem avançado bem. Embora a gente saiba ainda de pessoas que ainda se recusam a tomar vacina e ainda tem muitas pessoas que tomaram a primeira dose e não tomaram nem a segunda. Então, é muito importante lembrar que a proteção completa que a vacina pode dar só se dá com as duas doses. A exceção de quem tomou a vacina da Janssen, que é dose única. Mas todas as outras, Coronavac, Pfizer e AstraZeneca, a imunidade só se completa com as duas doses. Então, quem não tomou sua vacina, por favor, tome as duas doses, porque aí você completa a imunidade. Quem já tomou há mais de seis meses e faz parte desses grupos prioritários, vai tomar agora a terceira dose para manter a imunidade um pouquinho melhor e a gente poder sair, finalmente, desse estado de pandemia que a gente está vivendo. Doutor Fernando, só para a gente finalizar, doutor Fernando, também para quem está preocupado porque tomou a Pfizer e agora vai ter que tomar a terceira dose da AstraZeneca e essa intercambialidade das vacinas, o que o senhor tem a dizer sobre essa diferença nos imunizantes na segunda e terceira dose? Assim, tem estudos mostrando que não faz diferença. Já tem vários estudos que estudaram exatamente isso. Então, pessoas que tomaram, por exemplo, a primeira dose de AstraZeneca, a segunda de Pfizer, o contrário. E os estudos têm mostrado que a resposta vacinal é igualzinha. Tem até alguns estudos mostrando que quando você mistura doses de vacina, mistura vacinas diferentes, a resposta é um pouquinho melhor do que quem tomou uma vacina só. Tanto é que a recomendação atual, quem tomou Coronavac vai tomar Pfizer, por exemplo. Essa recomendação atual do Ministério é exatamente essa. Então, não tenha medo. Mesmo que você vá tomar a mesma vacina ou você vai tomar outra vacina, a resposta é garantida. A gente tem resposta boa, tanto numa situação quanto noutra. Então, não tenha medo. É como sempre se diz, a doença é sempre pior. Então, a vacina é a coisa boa que nos protege sem a gente precisar adoecer e sem correr risco de morrer, que é o mais importante. Muito obrigada pelas suas colocações e esclarecimentos aqui para o público do Cidade Alerta. Importante, né, Edson? Importante, né? Obrigado.